É difícil os negócios escolher uma coisa só. Pode ir? A hora que eu quiser. Sou a Caroline Kumahara, atleta da seleção brasileira de tênis de mesa e tenho 24 anos. Azul. Ana Vitória. Stroganoff de cogumelo. Thiago Monteiro. Classificação para as Olimpíadas de Tóquio. Vitoriste. Calma, eu tenho dois. Pode falar os dois? Vitoriste e Paulistein. Megan Rapido. Futebol. Futsal. Futsal. Não sei. Maria Gadu. Lugares não explorados do Brasil. The Handmaid's Tale. O Conto da Aya. Poder explorar todo o meu potencial no tênis de mesa. Troca de Elite. Troca de Elite. Livro que eu mais gosto. Feminismo para os 99%. Calma. É, amor. Would you care? Gostaria de agradecer a os MO does. que acompanha e torce pelo entendimento do Brasil, e principalmente pro pessoal que manda mensagem, apoiando, acho que principalmente nas derrotas, que isso é uma coisa mais difícil de acontecer, e agradecer muito essa torcida, esse apoio, e dizer que a gente está sempre lutando pra dar o nosso melhor. Beijo, Arthur Menezes, da mãe, ninguém tem um ídolo não. Primeira Olimpíada, eu classifiquei em Atenas, em 2004, era o meu, sempre foi... E aí galera, beleza? Eu sou o Gustavo Yocota, e eu sou o Gustavo Minami, hoje a gente foi convidado pela CBTM pro desafio do Berpong aqui com a raquete de tênis de mesa. Fala galera, nós somos o Atletismo Paralímpico, e hoje a gente vai desafiar o pessoal do tênis de mesa na mini tênis...